E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai borrar no primeiro bolo que você tomar Quando o Edmilson começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Não digita Isso é pecada de vaqueiro E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa O que vai borrar no primeiro bolo que você tomar Quando o Edmilson começa a tocar Quando o Edmilson começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Sabe que saudade não combina com bebida 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 Não digita não combina com bebida Isso é pecada de peré Isso é pecada de vaqueiro Chama Edmilson Santos Edmilson Santos na voz Meu filho Atualizando em novo É mais um ensaio Mais um ensaio O repé tá novo Chama Vai Uh